Bom dia! Olá, meus queridos alunos do canal Educação! Sejam bem-vindos! Nossa aula está começando, turminha! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Educação Física! E agora, galera, nossa aula está começando nessa quinta-feira, dia 18 de agosto, tá bom? E vocês vão ter a oportunidade de aprender hoje sobre dança clássica, tá bom, turminha? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vão acordando aí, vão despertando, colocando aí o cuscuz do lado com café com leite, né? Quem já tomou café e já está aí na escola, eu quero ver vocês participando da nossa aula, eu quero vocês perguntando, interagindo, movimentando esse chat aqui do nosso canal Educação da nossa aula, porque hoje, turma, nós vamos ter uma aula muito especial. Nós vamos falar sobre danças de salão clássicas e nós vamos enfatizar uma modalidade de dança, tá bom? Uma das mais belas, mais antigas. E vocês vão ter a oportunidade, turma, de ouvir um pouco mais sobre esse tipo de dança, acompanhando o conteúdo que nós já estamos aprendendo, nós já estamos falando ao longo desses dias. Hoje, nós vamos continuar esse conhecimento falando de danças de salão clássica, tá bom? Turma, a dança, como nós já falamos várias vezes, né? Como nós já estamos aprendendo, a dança, ela vem mostrar a expressão dos nossos sentimentos e emoções através de movimentos que nós fazemos com o nosso corpo. A dança, ela mostra muita arte, muita expressividade, ela pode demonstrar, através desses movimentos, sentimentos, muitas vezes impossíveis de serem falados, né? Muitas vezes inexpressivos. E com a dança, turma, a dança, ela veio como a arte de se expressar com o corpo por meio do movimento ritmado, que geralmente é acompanhado por música. A dança, ela só pode acontecer se houver música? Não. A dança, ela pode acontecer apenas se houver um instrumento, né? Acompanhamento de um instrumento? Não. A dança, turma, ela veio, ela é uma arte que usa o corpo para expressar esses sentimentos, essas emoções, tá? Através de movimentos. Desde a antiguidade, a dança era a forma única de expressão corporal e de comunicação, né? Era uma forma usada tanto para exprimir alegrias, tristezas, preocupações, medos, ansiedades, né? Então, a dança, ela era uma forma de expressão cultural, corporal, né? Usada pela comunidade, pela população, também avisando a comunicação. Com o tempo, turma, as sociedades desenvolveram sua própria dança, cada qual com suas motivações e características, né? Como vocês bem sabem, nós já falamos por aqui, né? Nas nossas aulas aqui do nono ano, que, assim como nós brasileiros, temos nossas características, nossas danças, né? Nossos ritmos, outros locais, outras regiões, outras sociedades também trazem essas características, né? Têm essas características próprias. Aqui no Brasil, turma, nós usamos muito do samba, né? Nós chamamos de nosso, nosso samba, porque através dele o mundo inteiro nos reconhece. O mundo inteiro tem a possibilidade de identificar o brasileiro, né? De onde você é? Eu sou do Brasil. Ah, a terra do samba, né? A terra do samba. Por mais que você não saiba sambar, por mais que você não seja aquele dançarino, né? Mas você é identificado como o brasileiro da terra do samba. Assim como também nós passeamos pelas outras culturas, né? E observamos essa expressão acontecendo em diferentes culturas. Como na Argentina, o tango. Como no Egito, a dança do ventre. Como, por exemplo, na Índia, né? Aquele outro lá, estilo de dança, né? Praticado pelos indianos. Enfim, turma, cada região tem suas características, tem suas culturas, tem suas formas próprias para dançar, para se apresentar. E assim, nós também vamos aprendendo com cada cultura o quanto que essa arte, ela é bela, ela é importante, ela faz parte, né? Para que a gente possa também valorizar outras culturas, outras regiões. Inclusive, se retratando aí, hoje, especialmente, da dança balé, né? Do balé, que é um exemplo de dança clássica. Turma, vocês conhecem o balé? Alguém aí já teve a oportunidade de dançar balé? Ou de assistir uma peça teatral, uma apresentação de balé? E aí? Eu lembro vagamente, né? Por volta dos meus seis, sete anos de idade, lá em Esperantina, né? Teve uma professora de balé, que foi fazer uma apresentação com a gente. E aí, acho que foi minha única apresentação de balé na vida, né? Mas aí ficou perdida no tempo, porque eu não lembro muito bem. Mas eu lembro muito de ouvir falar que o balé era uma atividade bastante difícil, né? De ser praticada, porque era inacessível financeiramente para muitas pessoas. Balé correspondia a uma prática de pessoas mais remuneradas, né? Não daria certo pessoas mais simples e humildes praticarem o balé. E hoje, turma, nós temos a grande expansão e inclusão da prática do balé nas escolas, em estúdios, em academias. E essa dança, ela se tornou uma grande oportunidade para melhorar diversos pontos físicos, psicológicos, afetivos, sociais, de crianças, de jovens e adultos que a praticam, né? A dança, ela tem proporcionado diversos benefícios que a gente também vai ressaltar logo mais e vocês vão poder acompanhar com a gente, né? Alguns desses benefícios, certo, turma? Então, hoje, a gente vai falar sobre o balé, certo? O balé que é essa dança, essa dança tão nobre, né? Tão linda, que trabalha delicadeza, firmeza, equilíbrio, flexibilidade e diversas outras habilidades que são trabalhadas na rotina de um bailarinho, tá bom? Gente, aqui no canal Educação, no semestre passado, não, no ano passado, no período que eu estava ministrando o conteúdo dessa aula, né, de dança, exatamente no novo ano, tinha uma aluna, tinha uma aluna nossa que fazia balé, né? Eu acho que até salvei o vídeo dela e guardei a lembrança, né, do vídeo que ela me mandou. Ela botou aqui no chat, igual vocês, ela botou, Tia, eu pratico balé. E claro, né, que eu não ia perder a oportunidade. Já fui logo colocando, ah, eu acho que é a Karen. Acho que o nome da aluna era Karen. Ah, pois muito bem, pois eu vou querer assistir. Eu quero ver você fazendo balé. Eu quero que você me mande um vídeo de você fazendo balé. Aí, gente, ela foi e gravou um pequeno vídeo na sala da casa dela, ela fazendo balé. Ah, coisa mais graciosa, mais linda, delicada. E ela bem fina, bem alta, bem elegante, né, uma postura impecável. Coisa mais linda é a Karen, viu? Muito bom aí, se vocês lembrarem, conhecerem essa nossa aluna aqui do canal Educação, a Karen, ela mandou o vídeo dela dançando balé. Eu vou até procurar por aqui nos meus arquivos. Se eu encontrar, vocês vão ser privilegiados em assistir também, tá bom? Então, fechou? Combinado? Vamos embora lá. Assim também, turma, as danças clássicas, né, a dança clássica é apresentada aqui, né, é ensinada como balé, também conhecida como balé, é um tipo de dança que reúne uma série de técnicas e movimentos específicos, né. Nós sabemos que cada tipo de dança vai ter suas técnicas, vão ter seus movimentos, vão ter especificidades que vão corresponder àquele tipo de técnica de dança. Se for forró, se for jazz, se for funk, se for o balé, ele vai ter suas técnicas e movimentos específicos. Por outro lado, o balé é um nome que permite fazer referência a essa peça musical, né, composta para ser interpretada através da dança. Então, quem já teve a oportunidade de assistir a uma peça teatral, pode ser que tenha tido a oportunidade de assistir uma apresentação de balé. Da mesma forma, quem ainda não assistiu a peça teatral, pode assistir em filmes, em vídeos, em apresentações, em outras oportunidades dadas, né, a quem gostaria de conhecer essa arte do balé. Essa dança, turma, surgiu durante o Renascimento, na altura em que os casamentos e os eventos aristocráticos eram celebrados com bailarinos da corte, os quais mostravam as suas destrezas. E com o passar do tempo, os movimentos e os passos foram aperfeiçoando. Gente, lá nos grandes salões nobres dos palácios, né, da burguesia, aconteciam grandes eventos, como, por exemplo, casamentos, aniversários. E com o convite aberto a outros, a outras pessoas também nobres, né, eles precisavam ofertar apresentações, né, práticas de lazer, distração, digamos assim, né, que chamassem a atenção, que fossem, de fato, algo lindo, impecável. E assim foi surgindo o balé. O balé é isso, né, turma? O balé é uma apresentação que você fica apaixonado, você fica fixado, você acompanha ali atentamente cada passo, cada delicadeza, cada giro, cada pirueta, cada contorno, cada movimento com as mãos, os dedos, né, o rosto. Então, turma, durante esses casamentos ou eventos aristocráticos realizados nos salões nobres dos palácios, os bailarinos da corte eram requisitados, os bailarinos da corte eram convidados, né, a se apresentarem e nelas eles podiam apresentar suas destrezas, né, o que as capacidades e os movimentos que eles conseguiam executar. Usando os membros, usando posturas, usando saltos, tudo isso tentando chamar a atenção, né, manter a atenção, proporcionar esse movimento de lazer para os convidados, né, aristocráticos. Com o passar do tempo, os movimentos e os passos foram se aperfeiçoando, foram se moldando, foram melhorando. E bem no início dessas práticas de balé, não era permitida a utilização, né, a participação de mulheres. Oxi, que conversa é essa, tia? É verdade, vocês acreditam? Pois foi, no início eram homens os bailarinos, no início eram homens que eram convidados para fazer as apresentações de balé. As mulheres ainda não tinham permissão, as mulheres elas ainda não tinham essa oportunidade de praticar balé. A dança clássica, ela exige uma grande concentração por parte do bailarino, o qual deve executar movimentos corporais com muita precisão, coordenação e graciosidade. Gente! Aqui, a dança clássica, ela vai exigir grande concentração, tanto por parte do bailarino, que deve executar esses movimentos com muita precisão, coordenação, graciosidade. Logo que, quanto mais esse bailarino puder executar os movimentos perfeitos, com cuidado, com atenção, trabalhar equilíbrio, força, coordenação, trabalhar destreza, ritmo, é difícil, gente? Não é? Então, imaginem vocês fazer um espetáculo acontecer, fazer uma apresentação, tendo que estar à frente de um rei, de um público tão elegante, né? Tão elegante, tão importante e não perder a graça, não errar o ritmo, conseguir fazer os movimentos com total precisão. Então, turma, o treino, ele é imprescindível, já que muitas das formas do balé requerem elasticidade e flexibilidade. Então, é treinar, 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 treinar. Muitos bailarinos iniciam esse período, essas atividades, ainda na infância. Muitos bailarinos descobrem a prática do balé, muitos jovens começam a treinar balé nos seus 3, 4 anos de idade. E, assim como a elasticidade e a flexibilidade são importantíssimas para o balé, o treinamento é imprescindível para a prática da flexibilidade. O vestuário ocupa um papel fundamental na dança clássica. Ninguém vê os profissionais do balé dançando de qualquer jeito. Ninguém vê os profissionais do balé caminhando de qualquer jeito, desleixados ou mal vestidos em uma apresentação, ou de cara limpa. Os bailarinos, turma, eles costumam ter uma grande preocupação estética, tanto com a sua apresentação, quanto com a sua fisionomia. Os bailarinos usam uma roupa aderente ao corpo, de modo a que os seus movimentos possam ser apreciados com maior facilidade. Imaginem uma bailarina ou um bailarino executando seus movimentos de balé, usando uma roupa inadequada. Usando um vestido grande, velho, usando um vestido largo, solto, pesado, usando uma roupa volumosa, pesada, ficaria difícil acompanhar os seus movimentos, ficaria difícil, cansativo, fazer as movimentações necessárias para essa apresentação. Então, turma, eles calçam sapatilhas, eles usam uma roupa que é mais próxima ao corpo, uma roupa mais aderente ao corpo. Eles usam uma sapatilha com sola flexível, uma sapatilhazinha mais convencional, tá bom? Uma sapatilha comum e também usam sapatilhas de pontas. Essas sapatilhas de pontas são dotadas de proteções, permitindo que a bailarina possa sustentar todo o peso do corpo com a ponta dos pés. Eu não sei se vocês já viram. Em algumas fantasias, em algumas fantasias, é possível você encontrar sapatilhas, né? Para as crianças poderem brincar mais confortável, poderem participar mais confortável. E assim, usam bastante as sapatilhas flexíveis. São as mesmas sapatilhas que são utilizadas pelas crianças nas suas aulas iniciais, nos seus treinamentos, né? De jovens, de adultos e profissionais. Mas também tem a sapatilha de ponta. A sapatilha de ponta, gente, ela é diferente. A bailarina, ela consegue ficar com a ponta do pé totalmente virada, ficando em uma posição bem original de bailarina. Eu vou ver se aqui na frente tem alguma imagem para mostrar para vocês. Então, turma, tudo isso para fazer com que a bailarina, ela possa ser única. Ela possa ter uma postura que apenas ela consegue. Através do seu comportamento, através da sua habilidade, através da sua postura, ela vai conseguir estar perfeita, se movimentando, né? Fazendo seus movimentos, usando essa postura na pontinha dos pés. Vamos ver se aqui na frente eu consigo ver uma imagem. Deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver... Olha! Botei! Olha aí, gente! Aqui é a sapatilha de ponta. Vocês conseguem ver através dessa imagem que tem uma ponta? Vocês estão vendo? Essa ponta é que vai permitir com que essa bailarina, ela possa ficar nessa postura, gente. Olha só que massa! Muito lindo, né? A outra sapatilha, a bailarina, ela também consegue ficar meia ponta, né? Ela consegue ficar na ponta do pé. Porém, não nessa postura tão perfeita, plena, como é no caso dessa bailarina aqui, né? Beleza, turma? Então, vocês sabem o porquê de usar sapatilhas? Por que usar sapatilhas? No balé? Por que usar sapatilhas no balé, turma? Vocês sabem por quê? Vamos procurar aí na curiosidade. Josiel vai deixar aí dois minutinhos na tela pra vocês me responderem, tá bom? E já já a gente volta pra descobrir o porquê de usar sapatilhas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E no Brasil Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto